Olha, a região noroeste tem uma das melhores safras de trigo dos últimos tempos. O clima é favorável para o trigo e o trabalho agora é o de colheita. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada numa colheita de trigo agora. O amarelo ouro toma conta da paisagem. É o trigo pronto para a colheita que gera boas expectativas nessa safra. O aumento na produção contribui para o Paraná consolidar a posição de maior produtor de grãos. Os produtores acreditaram, plantaram, deixaram essas áreas ansiosas e além do investimento, o clima ajudou muito. Mesmo esse clima de seca, agora para vocês a época de colheita, isso é bom? É, ele se torna até favorável, muitos querem a chuva, mas no momento para o trigo é excelente esse clima. Só na região de Ourozona são 920 hectares de plantação de trigo. O preço de mercado hoje é de R$ 24,30 a saca de 60 quilos. O preço do trigo, as expectativas são muito boas, porque todo mundo já está sabendo o que ocorreu com essa seca na Europa, que as percas foram grandes. O plantio iniciou em abril e a colheita deve encerrar na primeira quinzena de setembro. Só nessa área, duas colheitadeiras trabalham o dia todo para dar conta do recado. Elas chegam a colher juntas até 2.500 sacas de trigo. Isso significa para o produtor uma das melhores safras dos últimos tempos. Para mim particularmente, não sou muito velho aí na agricultura, mas é a melhor safra que eu estou acompanhando. E seu José sabe bem o que é investir no produto e superar as dificuldades que podem surgir durante a produção. A aplicação de fungicida, inseticida, herbicida, tudo na hora exata, como a gente fez, e o resto é depender do clima. No caso do trigo, até o clima seco contribuiu. Esse ano o clima foi ideal, choveu na hora exata que precisou, agora essa seca, apesar de ser ruim para a saúde, umidade do ar baixo, para a colheita do trigo está sendo excelente. Com alta produção e qualidade no produto, vem então a expectativa de mercado. Ele teve um ganho aí já em torno de 2 reais, nós temos um balizamento do preço mínimo que hoje é 28,62, e a gente acredita que os compradores vão valorizar esse trigo devido a boa qualidade. Olha, uma boa notícia, até para o Brasil vai ficar dependendo do trigo da Argentina, por exemplo, porque até um tempo atrás quem determinava o preço do pãozinho nosso era o argentino, porque o trigo vende lá. É interessante ser, né? Então, notícia boa, legal. Alô, Elô da Eletrônica?